Olá, tudo bem, gente? Olha só, eu sou o Pedro Luiz, tá bom? Sou aqui do canal Caminho Certo. Eu já vou chegando aqui muito bem, fazendo sabe o quê? Mandando aquele abração fortíssimo aí pra você. Isso pra você mesmo, é você aí, ó, que tá aí, ó, sentado neste momento, prestigiando os meus vídeos aí no canal Caminho Certo. Seja muito bem-vindo, tá bom? Fique à vontade. Se já se inscreveu, beleza. Se não se inscreveu ainda, por gentileza, se inscreva, tá? E fique aí, interagindo aí com a gente aqui, beleza? Eu tô aqui, ó, pra falar da casa da Flaviane. Deixa eu conferir aqui. Flaviane, isso tem ano de 10 por 15, gente. Lembrando, pessoal, que eu tenho na descrição de cada vídeo o meu contato de e-mail. Caso você queira transformar o seu modelo de planta em 3D, tá lá certinho, tá? Pra você ficar sabendo como funciona o meu trabalho. O terreno da Flaviane é um terreno de 150 metros quadrados, 10 metros de frente por 15 de fundo. E ela vai construir essa casinha aí, ó. Ela mandou a planta, queria vê-la em 3D, tá bom? Com as janelas do indivíduo blindex aí, ó, porta de blindex. Aqui na frente, um espaço de aproximadamente 4 metros e meio, tá? Pra ter um bom espaço na frente. E no fundo do terreno, 1 metro e meio, 2 metros somente, tá bom? Vamos entrar aqui dentro da casa. Deixa eu trazer aqui o modelo aéreo. Isso aqui, ó. Olha que show, gente. A calçada na frente do terreno, tudo com as placas bacanas. Aqui é uma varanda de frente. Modelo pare de travessado, olha só. Aqui é uma sala de estar. Olha que show. Super bonita, tá? Por ser uma casa simples, uma casa pequena com seus dois quartos. Ali eu tenho a cozinha, olha. Janelona de frente, tá? Aqui a porta da cozinha que segue para um espacinho para o serviço, ó. E ali o finalzinho do terreno, tá bom? Que seria de aproximadamente 1 metro e meio. Tá bom, gente? Aqui, ó. Aqui eu coloquei essa bancada, ó. A minha parede, aproximadamente uma parede de 1 metro e 20 de altura. Podendo ser retirada, eu coloquei uma banquetazinha ali bacana. Aqui eu tenho 1 quarto pequeno, tá bom? 1 quarto menorzinho. Tá? E aproximadamente aí, creio que 3 metros, 3 por 3 e meio. Ok? Aqui o WC social único, ok? Um banheiro único aqui. A ventilação dele está para aquela lateralzinha ali. Às vezes a pessoa pergunta, o banheiro não tem ventilação? Tem sim. Está aquela lateralzinha ali. Aí, ó. Aqui eu tenho o quarto, deixa eu ver aqui. Isso, o quarto maior. Tá? Que seria esse aqui, ó. Um quarto de aproximadamente aí, 3 por 4, 3 por 4 e meio, tá bom? 3 e 20, 3 e 30 e por aí vai, tá? Que o terreno é 10 metros de largura. Olha só, pinzo bonito. Que show, gente. A cor bonita, olha. Cor super bacana por dentro. Tá? Porta bonita também aqui. A casa da Flaviane vai ficar um luxo. Vai ficar super fofa. Ok? Olha só, aqui uma super sala. Muito da hora mesmo. Com uma parede detalhada única. Para não ficar aquela casa toda fantasiada. Então, botei só uma única parede aqui com esse detalhe. Ok? E aqui uma porta bonita de vidro. Olha só. Que show. Perfeito. A casa aí da Flaviane. Ela pediu um modelo simples aí. Não precisava fazer muita coisa. Não precisava muitas imobílias e nada. Só para ela ter uma noção. Se realmente vai ficar bacana no terreno. Isso fica assim. Fica show. A casa de laje. Tá? Podendo ser colocado ali um telhado embutido ali para proteger a laje. É claro, né? Mais para frente construir em cima. Tá? Deixa eu trazer mais uma vez aqui a articulação aqui da... da casa... da projeção aí, da planta lá. Como é que é? Gente, olha só. Seria desse jeito. Sala, cozinha, lavanderia, um banheiro social único. Dois quartos. Um quarto menor aqui. Maior aqui. Como seria? Dez metros de largura. Como ficaria? Vamos ver aqui rapidamente. Vamos dividir aqui os quartos. Aqui, podendo ser esse corredor, gente, de dois metros. Tá? Um metro mais um metro para ter um espaço legal aqui. Esse quarto pode ser de três. Tá? Você observa. Olha só. Ainda sobe espaço. Tá bom? Porque dez metros de largura. Se você botar esse quarto aqui, ó. De quatro. E esse também de quatro. Olha. Quatro e quatro. Vai dar oito. Mais dois. Dez metros. Tranquilo. Viu? Que show que fica. Fica super bacana. Ok? E aqui você pode dividir no meio certinho. Acompanhar a projeção, a direção aqui. Alinhamento das paredes, ó. Aqui, ó. Cinco para lá e cinco para cá. A coisinha fica uma coisinha super grande. Que dá para você colocar além das bancadas e pia uma mesa com quatro, cinco, seis cadeiras. Tá? E aqui, articular os estofados ali que vai ficar show de bola. Além de uma super varanda na frente, olha. Olha lá que show. Viu aí, gente? Bacana, então? Então, eu vou ficando por aqui. E eu volto, tá? Pode deixar que eu não vou embora, não. Não vou subir, não. Já, já eu estou no próximo vídeo aí, trazendo mais um modelo bacana. Uma casa super da hora. Toda feita de tijolos. Tijolos à vista, tá? Tá muito bacana mesmo a casa. E a próxima casa que está vindo aí vai ser ela. Talvez eu trago mais algumas. Beleza, gente? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!